Olá leitores e seguidores Polar, aqui é Marcelo, com seu amigo Galo, seu vendedor de livros Polar. Bom, hoje eu quero começar agradecendo a Maria Obelina Soares, ao Flávio Lima Júnior, a Andréa Luquezzi e ao Fábio Aikoirata. Obrigado por escrever e apresentar os seus pedidos. Para Maria Obelina, nós vamos ler um trecho, e para todos nós, é claro, da Arte Sagrada de Shakespeare. Para o Flávio Lima Júnior, nós vamos ler o barril. Para Andréa Luquezzi, um pouco de Plotino, e claro, para todos nós, e para o Fábio, pronto. Andréa e Fábio disseram uma vez que querem ler todos os livros da Polar, e eu fico muito feliz de saber disso, porque eu também fui motivado dessa forma. E comecei por aqui, como todos vocês sabem. Então, diretamente desse espaço, escritório literário, com essa bela floresta que nos cerca, vamos começar então, com um pouco de recortes literários da Polar e Literatura. Então, vamos começar com os nossos recortes literários, atendendo o pedido da Andréa, que será para todos nós. Vamos conhecer, então, Plotino, o neoplatônico do século III, fundador da escola neoplatônica em Roma, egípcio de nascimento. Vamos lá. Plotino, o pai do neoplatonismo, é considerado por alguns como a glória da filosofia antiga. A influência de Plotino e dos neoplatônicos sobre o pensamento cristão, islâmico e judaico, bem como sobre os pensadores de proa do Renascimento, foi enorme. Foram direta ou indiretamente influenciados por ele, Dionísio Pseudo-Ariopagita, Tomás de Aquino, Dante Alighieri, Mestre Etchard, Spinoza, Henri Bergson, entre outros. Tratado das Enéadas, editado pela Polar, traz doze tratados. E a maneira que foram aqui colocados, oferecem uma aproximação gradual à complexidade do pensamento de Plotino. Em seu primeiro tratado sobre o belo, ele começa assim. O belo dirige-se principalmente à visão, mas também há uma beleza para a audição, como em certas combinações de palavras, e na música de toda espécie, pois a melodia e os ritmos são belos. As mentes que se elevam para além do reino dos sentidos, encontram uma beleza na conduta de vida, em atos, caráteres, bem como a encontram na ciência e nas virtudes. Há uma beleza anterior a essa? O questionamento que se segue o mostrará. O que faz com que a visão vislumbre a beleza do corpo e a audição seja tocada pela beleza dos sons? Porque tudo o que está relacionado à alma é belo. Todas as coisas belas tiram a sua beleza de um único princípio, ou há uma beleza nas coisas corpóreas e outra nas incorpóreas. E o que são essas belezas ou essa beleza? Certas coisas, como as formas materiais, são belas não devido à sua própria substância, mas por participação. Outras são belas em si mesmas, como a virtude. Os mesmos corpos mostram-se ora belos, ora desprovidos de beleza, de modo que o ente do corpo é muito diferente do ente da beleza. Em seu tratado sobre o amor, Plotino começa assim. O amor é um deus, um dêmio ou um estado de alma? Ou seria mais correto dizer que há uma espécie de amor que é um deus, outra que é um dêmio e outra que é um estado de alma? E o que ele é em cada um destes aspectos? Eis o que cumpre examinar, estudando as opiniões dos homens e os pensamentos dos filósofos a respeito disso. Mas, acima de tudo, os do divino Platão, que em vários lugares de suas obras escreveu muito sobre o amor. Platão afirmou que o amor não é apenas um estado que acontece às almas, mas também um dêmio, e fez um relato a respeito de seu nascimento, contando como e a partir do que foi engedrado. No que diz respeito ao estado de alma que corresponde ao amor, ninguém desconhece que ele nasce nas almas desejosas de se unirem a alguma coisa bela, e que esse desejo tem duas formas. Nos homens que praticam a temperança, dirige-se a beleza em si mesma. Nos outros, impele-os a atos que fazem corar. E um pouco mais à frente dirá. Se alguém rejeitar esta explicação, não será capaz de dizer qual é a causa desse estado de alma, o amor. Mesmo no caso do amor sexual, há um desejo de procriar na beleza, pois é absurdo supor que a natureza, cujo desejo é produzir coisas belas, que irá gerar na feiura. No entanto, é verdade que, para aqueles que se sentem impelidos a procriar aqui embaixo, basta possuir a beleza daqui de baixo, a beleza que está presente nas imagens e nos corpos, pois a beleza arquetípica lhes é estranha, embora seja ela que inspire neles o amor pela beleza terrena. No entanto, se permanecem nos limites da temperança, seu encantamento com a beleza daqui de baixo é irrepreensível, mas se esse encantamento decai para a luxúria, torna-se repreensível. De fato, o que perdura eternamente tem uma afinidade com a beleza. Esses foram os recortes literários de hoje, atendendo os pedidos dos nossos amigos e queridos leitores, Fábio, Andréia, Maria Ubelina e Flávio Lima Júnior. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. E eu desejo, é claro, a todos, boa leitura.